Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você um bolo que fica pronto em poucos minutinhos, mais baixo em carboidrato, super rico em fibras, sem manteiga, sem farinha de trigo, sem açúcar, sem óleo. É um bolo de milho delicioso. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui eu tenho vídeo novo todos os dias e receita nova todos os dias também, você vai amar, com certeza. Dá um pulo no Instagram, o mesmo nome aqui do canal, não tem como você se confundir, porque lá também, todos os dias, tem dicas e receitas diferentes, olha que maravilha, gente. Vamos começar essa receita, porque ela é super rápida de fazer e vai ser de liquidificador, depois a gente vai fazer ele rapidíssimo. Ingredientes, quantidade e formação nutricional, como sempre, estão aqui embaixo na descrição. A primeira coisa que eu vou botar aqui no meu copo do liquidificador é o leite de coco. Eu estou optando por usar ele, não só pelo sabor, porque eu acho que combina muito coco com o milho, mas também porque ele tem menos carboidrato do que um leite de vaca, ou enfim, outro leite que você queira. Se você quiser substituir também não tem problema nenhum, está bom? Eu, pelo leite de vaca, pode usar o desnatado, pode usar o integral que você tiver na sua casa. Estou colocando aqui o milho mesmo, fresco. Se você usar milho de latinha, pode ser também, só evita tirar ele direto da latinha para cá, tira ele, lava, deixa ele de molho um pouquinho para tirar aquele excesso de sódio que vem nele, está bom? Não tem um vídeo aqui falando mais sobre milho, eu vou deixar aqui embaixo para você também. Vou acrescentar aqui o adoçante forno e fogão, pode ser xilitol, pode ser estévia, pode ser qualquer adoçante que, ah, Patrícia, xilitol, estévia, às vezes acaba sendo um pouco caro para mim, não cabe no meu bolso... Se vier escrito no rótulo que ele é compatível a forno e fogão, você pode usar com segurança, se não, você não usa, que pode ser perigoso para você. Vou colocar aqui a canela, que ajuda também nessa questão da insulina e tudo mais. Gente, vou colocar aqui a farinha de coco, que tem menos carboidrato que a farinha de trigo, menos carboidrato que a farinha de aveia e, mais uma vez, gente, milho com coco tem tudo a ver. Vou acrescentar aqui os ovos e o fermento de bolo normal. Agora, é só fechar isso aqui, bater tudo, espera aí que eu já volto. Então, agora a gente vai colocar isso aqui em um recipiente que possa aquecer, não é, gente? A gente vai assar esse nosso bolo aqui agora. A massa fica assim mesmo, porque, como tem a farinha de coco, ela chupa bastante a umidade. Então, ela é uma massa um pouquinho mais consistente. Vou botar ela aqui para você ver a consistência dela, como que fica. E raspa bem aí no seu liquidificador, para não ter desperdício. Você tem duas opções com esse bolo aqui agora, ou você leva ele para assar no forno, e aí vai levar pelo menos uns 15 minutos assando no forno a 180 graus. Na verdade, você vai ter que fazer o teste do palito, não é? Não vai ter jeito, para você saber quanto tempo levou. Ou você pode levar ele no micro-ondas, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou levar ele no micro-ondas e, na volta, eu te mostro como ele ficou e quanto tempo levou. Espera aí. Voltando então, gente, aqui no meu micro-ondas, levou 4 minutos e meio, pode ser que no seu leve um pouquinho menos ou um pouquinho mais, faz aquele teste do palito, que aí não tem erro. E para finalizar, bolo de milho, não é, gente? Tem que ter uma canelinha, então, separei um pouco de canela aqui, para a gente polvilhar aqui e botar por cima, para dar aquele tchan, aquele toque especial que a gente adora. Me conta aí como, normalmente, você costuma comer o seu bolo de milho? Você bota o quê? Normalmente, para descobertura, você costuma botar mais coco, bota canela... O quê que você costuma botar? Eu vou adorar esse comentário. Vou cortar um pedaço aqui para você ver como ficou por dentro, é claro. Mas já vai deixando a sua curtida, o cheiro está maravilhoso. Vai deixando essa curtida, que isso me ajuda muito. E compartilhe essa receita incrível com quem você sabe que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos cortar um pedacinho agora, então. Então, vamos cortar aqui para vocês verem como ficou a textura desse nosso bolinho por dentro. Hum... Olha, gente. O cheiro está ótimo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Tchau, tchau.